Isso aqui tudo é Ministério da Marinha e isso aqui é um achado que não é muito antigo, até um achado recente. É que nem aquele achado que foi feito lá no centro do rio lá, ali onde tem a sede da São Cidadania, perto do prédio da Embratel, aqui foi esse achado que foi feito, aqui onde tinha os reparos das caravelas, aqui em frente ao Rio Tejo, bem em frente aqui ao Rio Tejo, onde toda essa área aqui é a área da Marinha.